Nós vamos falar agora das questões de Educação Física que caíram no Enem em 2022. Questões bem interessantes, bem contextualizadas com a realidade, falando de esportes e algumas atualidades. Na questão 41, na prova rosa, temos o seguinte enunciado. Criado há cerca de 20 anos na Califórnia, o mountain bike é um esporte de aventura que utiliza uma espécie de skate off-road para realizar manobras similares às de modalidades de snowboard, surf e do próprio skate. A atividade chegou ao Brasil em 1997 e hoje possui centenas de praticantes. Um circuito nacional respeitável e mais de uma dezena de pistas espalhadas pelo país. Segundo consta na história oficial, o mountain bike foi criado por praticantes de snowboard que sentiam falta de praticar o esporte nos períodos sem neve. Para isso, eles desenvolveram um equipamento bem simples, uma prancha semelhante ao modelo utilizado na neve, menor e um pouco menos flexível. Com dois eixos, bem resistentes, alças para encaixar os pés e quatro pneus com câmaras de ar para regular a velocidade que pode ser alcançada em diferentes condições. Com essa configuração, o esporte se mostrou possível em diversos tipos de terreno, grama, terra, pedras, asfalto e areia. Além desses pisos, também é possível procurar pelas próprias trilhas para treinar as manobras. Um texto bem interessante que retrata a história do skate e, aliás, do mountain bike, né? A história da prática do mountain bike representa uma das principais marcas das atividades de aventura caracterizadas pela... Então, aqui, nesse texto, traz alguns elementos das atividades de aventura. Nós temos o seguinte, a competitividade entre seus praticantes. Não, não é a principal marca. Atividade com padrões técnicos definidos. Também não, mas a gente pode ver que pode ser praticada em diversos locais, então isso não tem um padrão técnico bem definido. Modalidade com regras pré-determinadas. Também não. As atividades de aventura podem ser mais livres. Criatividade para adaptações a novos espaços. Sim, é essa alternativa aqui, viu? E a letra E, necessidade de espaços definidos para a sua realização. Então, essa aqui, ela já elimina, né? Se auto-exclui em relação à alternativa correta. Então, o correto é... Criatividade para adaptações a novos espaços. Justamente como o texto falou, ó. Grama, terra, pedras, asfaltos e areia. Próxima questão. Próxima questão aqui, ó. A conquista da medalha de prata por Raíssa Leal. Então, bem atual. A conquista da medalha de prata por Raíssa Leal no Skate Street, nos Jogos Olímpicos, é exemplo da representatividade feminina no esporte. Avalia a âncora do jornal da rede de televisão da CNN. A apresentadora, que também anda de skate, celebrou a vitória da brasileira, que entrou para a história como atleta mais nova a subir num pódio defender do Brasil. Essa representatividade do esporte nos jogos faz pensarmos que não temos que ficar nos encaixando em lugar nenhum. Posso gostar de passar a notícia e, mesmo assim, gostar de skate, subir montanha, mergulhar, andar de bike, fazer yoga. Temos que parar de ficar enquadrando as pessoas dentro de regras. A gente vive num padrão no qual a menina ganha boneca, mas por que também não pode fazer um esporte de aventura? Por que o homem pode se machucar, cair de joelhos e a menina tem que estar sempre lindinha dentro de um padrão? Acabamos limitando os talentos das pessoas, afirmou a jornalista, sobre a prática do skate por mulheres. É um texto aqui que trata desses preconceitos, desses paradigmas. O discurso da jornalista traz questionamentos sobre a relação da conquista da skatista com A conciliação do jornalismo com a prática do skate? Não, nada a ver. Também, mas, no geral, o texto foca muito mais noutra questão. Letra C Desconstrução da noção do skate como modalidade masculina? Sim. O tempo todo aqui no texto ela faz a crítica que o homem pode se machucar, que a gente tem que estar em algumas regras que colocam as mulheres em umas modalidades e os homens nas outras, etc. Vanguarda de ser a atleta mais jovem a subir no pódio olímpico? O texto fala disso aqui, mas não é o assunto principal. Conquista de medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio? Aqui já seria muito abrangente, né? Bem abrangente. Então, ficamos aqui com a letra C. É a desconstrução da noção do skate como modalidade masculina. Na próxima, nós temos aqui uma questão sobre a violência no esporte, especificamente no futebol. Vamos ao texto. Piso, ateamento, arrastão, empurra, agressões, vandalismo e até furto a um torcedor que estava caído no asfalto após ser atropelado nas imediações do estádio do Maracanã. As cenas de selvageria tiveram como estopim a invasão de milhares de torcedores sem ingresso, que furaram o bloqueio policial e transformaram o estádio em terra de ninguém. Um reflexo não só do quadro de insegurança que assola o Rio de Janeiro, mas também da violência social. Aliás, de como a violência social se embrenha pelo esporte mais popular do país. Em 2017, foram registrados 104 episódios de violência no futebol brasileiro, que resultaram em 11 mortes de torcedores. Desde 1995, quando 101 torcedores ficaram feridos e um morreu durante uma batalha campal no estádio do Pacaembu, autoridades têm focado as ações de enfrentamento à violência no futebol em grupos uniformizados, alguns proibidos de frequentar estádios. Porém, a postura meramente repressiva contra torcidas organizadas é ineficaz em uma sociedade que registra mais de 61 mil homicídios por ano. É impossível dissociar a escalada de violência no futebol do panorama de desordem pública, social, econômica e política vivida pelo país, de acordo com um doutor em sociologia do esporte. Nesse texto, a violência no futebol está caracterizada como 1. Já vou marcar aqui a alternativa correta e vamos analisar. Letra A. Problema social localizado numa região do país? Não, o texto fala do problema social de maneira geral. Até cita 61 homicídios durante um ano. Letra B. Desafio para as torcidas organizadas nos clubes? Não é o foco principal desse texto, apesar de elas serem punidas, enfim. Letra C. Reflexo da precariedade da organização social no país? É exatamente isso aqui. Aqui no final nós temos É impossível dissociar a escalada de violência no futebol do panorama de desordem pública, social. Letra D. Inadequação de espaços nos estádios para receber o público? Nada a ver. E letra E. Consequência da insatisfação dos clubes com a organização dos jogos? Também não. É um panorama muito mais geral. Aqui é um problema de ordem social, que inclusive é analisado aqui pelo doutor em sociologia. Próxima questão. Sobre atividade física, exercício físico e saúde. 6 em cada 10 pessoas com 15 anos ou mais não praticam esporte ou atividade física. São mais de 100 milhões de sedentários. Esses são dados do estudo Práticas do Esporte e Atividade Física da PNAD 2015, realizado pelo IBGE. A falta de tempo e de interesse são os principais motivos apontados para o sedentarismo. Paralelamente, 73,3% das pessoas de 15 anos ou mais afirmaram que o poder público deveria investir em esporte ou atividades físicas. Observou-se uma relação direta entre escolaridade e renda na realização de esportes ou atividades físicas. Enquanto 17,3% das pessoas que não tinham instrução realizavam diversas práticas corporais, esse percentual chegava a 56,7% das pessoas com superior completo. Entre as pessoas que têm práticas de esporte e atividades físicas regulares, o percentual de praticantes ia de 31,1% na classe sem rendimento a 65,2% na classe de 5 salários mínimos ou mais. A falta de tempo foi mais declarada pela população adulta, com destaque entre as pessoas de 25 a 39 anos. Entre os adolescentes de 15 a 17 anos, o principal motivo foi não gostarem ou não quererem, Já o principal motivo para praticar esporte, declarado por 11,2 milhões de pessoas, foi relaxar ou se divertir, seguido de melhorar a qualidade de vida ou o bem-estar. A falta de instalação esportiva acessível ou nas proximidades foi um motivo pouco citado, demonstrando que a não prática estaria menos associada à infraestrutura disponível. Com base na pesquisa e em uma visão ampliada de saúde, para a prática regular de exercícios ter influência significativa na saúde dos brasileiros, é necessário o desenvolvimento de estratégias que... Letra A. Promovam a melhoria da aptidão física na população, dedicando-se mais tempo aos esportes? Não, o texto não fala disso. Letra B. Combatam o sedentarismo presente em parcela significativa da população no território nacional? Também não. Letra C. Facilitem a adoção de prática de exercícios com ações relacionadas à educação e à distribuição de renda? Então, você tem que analisar que o texto fala mais disso aqui, ele foca nisso. Fala várias vezes que... Essa alternativa é correta, né? O texto fala várias vezes que populações com maior distribuição de renda, com mais salários mínimos, praticam mais atividade física e também com mais instrução. Talvez porque a própria educação nos leva a conhecer melhor como é que a ciência pode nos ajudar a entender a relação à atividade física e saúde. Letra D. Auxilie na construção de mais instalações esportivas. Aqui a gente já vê que não tem nada a ver porque o texto já no finalzinho ele dissocia isso aqui. Ele fala que as pessoas nem citaram isso. E letra E. Letra E. Estimulem o incentivo fiscal para a iniciativa privada destinar verbas. Também não tem a ver com essa pesquisa. Então, espero que você tenha gostado. Esses textos são muito interessantes. Muito obrigado e até nosso próximo vídeo. E aqui. É. E aí E aí E aí E aí